Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto Nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos da cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valei Mais do que muitos pardais Portanto Todo aquele que se declarar A meu favor Diante dos homens Também eu Me declararei em favor dele Diante do meu Pai que estás nos céus Aquele porém Que me negar Diante dos homens Também eu O negarei Diante do meu Pai Que estás nos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs Momento para a gente refletir A palavra de Deus Na construção Da nossa salvação Como bem diz o Evangelho A palavra de Jesus Direcionada aos apóstolos E também a nós Nos dias de hoje A palavra Firme Não tenhais medo Não tenhais medo Avança No apostolado Do anúncio Do reino de Deus Então nós somos Convidados por Jesus Cristo A sermos firmes Na fé Na esperança Na propagação Do reino de Deus Pronunciando a todos Sem medo Sem medo De enfrentar as dificuldades Para que Qual foi a finalidade dele Dar coragem Aqueles soldados Evangelizar 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 Não tenha medo E feliz Fazer o bem Vamos falar de Deus A coragem A coragem de fazer o bem De chegar próximo Do ser humano E falar de Deus Falar de Deus E assim nós vamos Enfrentando Enfrentando essa dinâmica Que nós vamos Reconstruir a nossa vida Já pensou Se ninguém erra Como é que vai perceber A sua vida Se está certo ou errado As vezes caminhamos Numa ilusão Que estamos Pleno Plenamente corretos Nunca erramos Nunca pecamos E olha que existe Católico nessa linha Não pode nem fazer isso Que já se torna um pecado Nada disso Meus amores Vamos ter Com um pouco mais De profundeza Da consideração Da palavra de Deus Nós somos Decaídos sim Ao pecado Muito maior É a graça de Deus Que no momento Dos nossos erros Vem para nos corrigir Vem para nos tratar Como exemplo De nosso Senhor Jesus Cristo Como ele diz Os cabelos Da nossa cabeça Já estão todos Contados Permitidos Para que nós possamos Construir Ao longo Da nossa vida A luz Da nossa salvação Portanto Não tenhais medo Evangelize Fale de Deus Com simplicidade Não fale de Deus Com as cores Dos seus olhos Mas fale de Deus Com as cores Do coração É o exemplo De São Sebastião E é o exemplo De muitos católicos Que de fato Se aprofundam Da qualidade De Deus Quantas pessoas Que vivem Da ilusão De que estão Sendo perfeitos Ao anunciar A palavra De Deus Até mesmo Nós sacerdotes Às vezes Somos mais vistos Pela beleza Das cores Do que Pelo sentido Da palavra Não podemos esquecer Que nós somos Terra Terra Quando Jesus Pronuncia em Mateus Aquela semente Que cai em terra boa Pedregulhos Nós somos Essa terra Devemos ser Essa terra boa Que deve anunciar E semear A semente Nos corações Daqueles A quem nós O encontrarmos Cada um Vamos dar testemunho Do evangelho De acordo Com o seu amor A Deus E cada um Construa A sua vida De oração Assim como São Sebastião Para ao exemplo Do final Da nossa vida Sermos Acolhidos Por Deus Lembrando Quem acolhe Será acolhido Quem respeita Será respeitado Quem semeia Será semeado No céu Que a palavra De Santo Evangelho Nos glorifique E nos leve A continuar Semeando o amor Neste mundo Que não está nada fácil O mundo Está cada vez mais Precisando De pessoas Com sacrifício Para orar A Deus Pela paz Que nós possamos Pedir ao bom Deus Coragem E força E a intercessão Dos santos Bem como hoje São Fabiano São Sebastião Que nós Lembramos também Dos nossos guerreiros Lembro do meu coração Padre Fabiano E Padre Bajara Que tanto se dedicou A evangelização Nesta Arquidiocese De Campo Grande Assim sejamos Acolhidos Na eternidade Pelo bem Que nós fazemos E que as nossas quedas Venham para nos Reforçar Ao exemplo Do amor E a liberdade Ao evangelho Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Música 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 Legenda Adriana Zanotto